Lote número 67, Up Connect TSI 19 e 20 em leilão, tá na passarela, olha a borracha, tá bonito, 43 mil reais eu tenho o brinco do 44 online, 44 mil reais oferta online e quem dá mais? 45 mil reais eu tenho na plateia oferta brinco do 45, 45 mil reais eu tenho 45 e quem dá mais? 46 mil, 46 mil reais eu tenho o brinco do 46, é o lote número 67, Up Connect 19 e 20 47 online, 47 mil reais eu tenho online, por enquanto o 48 voltou, 48 mil reais eu tenho o brinco do 48 e quem dá mais? 48 mil reais oferta brinco do 48 comigo de preta oferta e quem dá mais? É o lote número 67, Up Connect TSI 19 e 20 em leilão, 48 mil reais eu tenho por enquanto, boli uma, quem dá mais que 48? 48 mil reais eu tenho o brinco do 48, 48 mil reais oferta, pode cair o incremento para 500, o incremento agora é de 500 e 500, é o lote 67, Up Connect 19 e 20, 48 mil reais eu tenho na plateia oferta brinco do 48 mil, 48 mil e 500, 48 e 500 eu tenho 49 mil online, 49 mil reais a oferta online é de cotia, 49 mil reais eu tenho de 500, 49 e 500 eu tenho na plateia oferta brinco do 48 mil e 500, 49 mil e 500 eu tenho, 49 mil e 500 e quem dá mais? É o lote número 67, Up Connect TSI em leilão, 49 mil e 500 eu tenho, 49 mil e 500 reais eu tenho na plateia oferta 50 mil, 50 mil reais eu tenho 50, 50, 50, 50, 50, 50 e quem dá mais? 50 mil reais eu tenho na plateia oferta brinco do 50 mil, 50 mil reais eu tenho brinco do 50, e se ninguém mais tô pegando lance condicional, 50 mil reais comigo platé oferta, e se não mais é condicional do Lima? 50 mil reais eu tenho na plateia oferta brinco do 50 mil, 50 mil reais eu tenho e tô pegando condicional, Doni Duas é o lote 67, e 50 mil reais comigo platéia, se ninguém mais é condicional na primeira fileira? É o lote número 68, é o Banco BV vendendo, estilo Sporting Flex 2008-2008 na passarela, olha esse teto que chique, 8.300 reais eu tenho no estilo, 8.300 oferta online, brincou, 8.300 oferta de Campinas, e quem não há mais? 8.300 eu tenho 8.300 online, é o lote número 68, 8.500 eu tenho online, 8.700, 8.900 comigo de branco, 8.900 eu tenho 8.900 eu tenho 8.900 online, 9.100 oferta online, brincou, 9.100 oferta e 300, 9.300 voltou, 9.300 primeiro de branco, 9.300 eu tenho oferta, brincou, 9.300 online, 9.500 eu tenho online, brincou, 9.300 online, 9.500, 9.500 online eu tenho, e vou vender, doli uma, 9.500 eu tenho no estilo, 9.500 online eu tenho e vou vender, doli duas, não mais, e 9.900, 9.900, 10.100, 10.100 doli uma, 10.100 oferta online e 300, doli uma, 10.300 também online, 10.300 eu tenho online de ourinhos, 10.300 eu tenho e vou vender, doli duas e 500, doli uma, 10.500 eu tenho na plateia, 10.500 eu tenho plateia oferta, Só atualizando a tela, 10.500 entrou primeiro online, Poços de Caldas e 7 também online, 10.700 online de São Paulo e vou vender. Bolíma, 10.700 oferta online, 10.700 eu tenho e vou vender. Dona e duas e 10.700 reais, a oferta online vendido. Lote número 79, Polo Class 1.8 MI 2000 2000, eu tenho oferta de 2.600 reais, a oferta de contagem em Minas Gerais, 2.600 eu tenho online, 2.600 eu tenho online, quem dá mais? É um lote 79, Polo Class 1.8 MI 2000 2000, 2.800 eu tenho 2.800 e quem me dá 3? 3 já tem e vou vender. Bolíma, 3.200 reais, 3.2 do Bolíma e 4 do Bolíma, 3.400 oferta e 6? Uma, 3.600 também online, 3.600 eu tenho online, 8 do Bolíma, 3.800 oferta online, por enquanto 4.000, uma, 4.000 reais eu tenho por enquanto 4, 4.000 eu tenho e vou vender. Dona e duas, é um lote 79 e 4.000 reais, a oferta online vendido. Lote número 100, Voyage 1.01213, tá na passarela, 16 mil reais é de Fernandópolis, 16 eu tenho online, 16 mil reais oferta online e quem dá mais? 16 mil reais eu tenho por enquanto e 500, 16 e 500 é plateia, 17 voltas online, 17 mil reais eu tenho online por enquanto e quem dá mais? 17 mil reais é de Cristalina em Goiás, do Bolíma, quem dá mais que 17 mil? 17 e 500, 17 e 500 eu tenho plateia, entrou online, pode ser 18 mil? 18 mil reais eu tenho, entrou online também de 500, 18 e 500 é online, 18 e 500 eu tenho online por enquanto é de Santo André, 18 e 500 oferta online, quem dá mais? 18 e 500 online eu tenho e autorizou eu vendo, 18 e 500 online eu vou vender, Bolíma, 18 e 500, 19 mil? 19 mil reais é plateia e vou vender, Bolíma, 19 mil reais eu tenho na plateia oferta por enquanto 19 e se não mais eu vou vender. Dona e duas é o lote número 100 e 19 mil vendido. Lote número 127, Peugeot, 307, 25, 25 leilão, 5 mil e 800 eu tenho, 5 e 8 no Peugeot, 6 mil, 6 mil reais eu tenho, oferta auditória e 2 e 4, 6 e 4 eu tenho, entrou online, 6 e 4 oferta online por enquanto e 6 também online, 6 e 6 eu tenho, e 8, 6 e 7 mil, 7 mil reais dentro do auditório, 7 e 7 mil reais eu tenho, a oferta auditória e por enquanto não mais, 7 mil reais eu tenho, 7 mil reais eu tenho, 7 e 2 e 4 online, 7 mil e 4 cento eu tenho, A oferta online por enquanto não mais, 7 e 4 eu tenho, a oferta online, 2 e 1, 7 mil e 4 cento eu tenho, e 6 eu tenho, dor e uma, 7 mil e 6 cento, eu tenho, oferta online por enquanto e se não mais, dole duas e 7 mil e 6, e se não mais, 8, 7 e 8 eu tenho, a oferta online dole uma, 7 mil e 8 cento eu tenho, a oferta online por enquanto ensina mais dou-lhe duas e sete mil e oito cento reais, a maior oferta online é venda lote número 149 HR de dois mil e oito nove leilão é bicho vai indo, vai indo mais pode ir, pode ir, pode ir pode ir aí, aí, ficou bom 40 mil reais e um, 41 eu tenho a oferta online por enquanto quem dá mais 41 eu tenho ao baú que xixi, 42 eu tenho entrou online 42 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais 42 eu tenho, a maior oferta por enquanto, a oferta é online 42 mil reais eu tenho 42 eu tenho a oferta online por enquanto e 3 eu tenho 43 eu tenho a oferta online quem dá mais 43 eu tenho a oferta, a oferta online por enquanto dá mais 43 mil reais eu tenho a maior oferta online por enquanto alô mesmo a maior oferta 44 44 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto dá mais 45 mil 45 eu tenho a oferta online por enquanto quem dá mais 45 eu tenho a oferta, a oferta online dá mais 45 mil reais a oferta online 46 eu tenho a oferta online por enquanto quem dá mais, 46 eu tenho a oferta, a oferta online não mais, 46 mil reais eu tenho, por enquanto uma oferta online, e se não mais é condicional, dou-lhe uma 46 eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais é condicional dou-lhe duas cai o incremento pra 500 por favor o incremento agora é de 500 em 500 elote 149 hr 289 com baú e tudo o incremento é de 500 em 500 46 eu tenho a oferta, a oferta online por enquanto não mais, o incremento é de 500 em 500 46 eu tenho e se não mais uma 46 eu tenho a oferta é online e se não mais 46 eu tenho alô mesa 46 eu tenho eu vou vender uma 46 eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 46 mil reais a oferta online e se não mais tampou 46 mil é venda é venda é venda 200 e 1 até lá Ford KSE 1819 leilão 34 mil e 500 eu tenho a oferta online quem dá mais 34 e 500 eu tenho nossa com vontade 34 mil e 5 eu tenho a oferta online por enquanto quem dá mais 36 e 500 eu tenho a oferta online não mais 36 e 500 eu tenho a oferta oferta 37 mil a oferta online por enquanto quem dá mais 37 eu tenho a oferta online e 500 37 e 500 eu tenho a oferta online por enquanto dá mais 37 mil e 500 eu tenho a oferta oferta online por enquanto 38 mil reais eu tenho a oferta online dá mais 38 mil a oferta online por enquanto 38 mil reais eu tenho a oferta online Uma, trinta e oito mil reais Eu tenho a oferta, a oferta A oferta online por enquanto Dá mais, dó-lhe duas e trinta e oito mil reais A oferta Um online, se não mais É venda